O que é que a estrutura melhore aqui? Olha, de urgência é energia, né? Nós precisamos da energia porque a comunidade à noite fica às escuras aqui, os pais de família que fazem uma atividade física e chega aqui depois dessas sete horas da noite e está tudo escuro. Mesmo assim eles ainda praticam porque aqui nunca aconteceu nenhum problema, né? Eu sinto que é um lugar seguro, mas para ficar com mais segurança na atividade física é importante que tenha iluminação, né? Todos os outros centros por aí, nas outras cidades, têm iluminação. E aqui precisa só de iluminação pública. E esse espaço aqui é um espaço multifuncional, né? Todo mundo pode usar. É, esse espaço aqui é de vocês, é da comunidade, né? Esse espaço aqui não é do professor Evaristo. Eu estou há 20 anos nesse local, já coloquei vários atletas na seleção brasileira, na seleção do Distrito Federal. E o objetivo maior é ajudar a comunidade, né? E aqui essa praça esportiva é do Recanto das Elas. A segunda prioridade, a primeira prioridade é a energia. A segunda prioridade... A segunda prioridade é fazer os vestiários, né? Os vestiários para que os meninos banheiros, para que possam fazer suas necessidades, né? Porque ainda fazemos, ainda, atrás dos eucaliptos, na casa dos amigos aqui. Essa é a segunda necessidade. Ainda, por favor. Ainda, por favor. Ainda, por favor. Ainda.